Os imperadores romanos levaram cristãos, puseram-os na arena, no palco, na arena, e chamaram os gregos e os romanos, chamaram os romanos, para sentar nas bancadas, para assistir ao espetáculo, enquanto abriam portões, e leões e leopardos saíam comendo cristãos. Comendo cristãos, todo mundo assistir e aplaudir, enquanto os cristãos eram comidos por leões e ursos. E aqueles cristãos diziam assim, somente o Senhor é Deus, e a ti adoraremos, somente Jeová é o Senhor, somente o Senhor é Deus, e eles foram chamados mártires da fé, porque eles aceitaram morrer sem renunciar à sua fé. Mas está a ver, alguém podia vir e fazer uma afirmação, uma pergunta, imagina você é um romano, que está nas bancadas da arena, e você está a assistir, enquanto os leões estão a comer cristãos, comer o braço, comer a perna, comer a cabeça, quer saber? Comer as tripas deles, enquanto o leão pega na perna, o leopardo pega na outra perna, e esses são cristãos, que falam de Deus, oram a Deus, jejumam e oram, e você está na arena, mas você se lembra de que, a Bíblia deles, diz que, Sansão matou leão, diz que, Davi matou leões, aí surge uma pergunta, porquê é que o Deus, que livrou a Sansão e a Davi dos leões, não está a livrar estes, de leões, logo, estes que estão a morrer, porquê foram comidos por leões, são falsos, porquê não foram salvos, dos leões, e a prova de que são falsos, a prova de que a fé deles acabou, é que Deus lhes permitiu, serem comidos por leões, e o argumento é este, é que se eles fossem de Deus, Deus teria feito com eles, o que fez com Davi, e o que fez com Sansão, porquê Deus livrou Sansão, do leão, e livrou Davi dos leões, mas estes, porquê não estão a ser libertos, a resposta é simples, no antigo testamento, não havia mártires da fé, porque Jesus era antes de ser revelado, no novo testamento, fomos dados, não só para crer, mas para sofrer, pelo evangelismo, então, você já imagina aquele dia, 500 cristãos, 100, comidos de leões, todo mundo vai para casa, imagina que você fosse, o primo, ou a prima, ou o filho, de um dos que foram comidos, e ele foi comido a citar, ainda que eu andasse pelo vale, da sombra, da morte, e o leão corta a cabeça dele, você pensa, espera aí, isso não é de Deus, porque se eles fossem de Deus, não teriam morrido desta forma, mas eles não conseguiram parar o evangelho, eles não poderiam 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 parar o evangelho, há uma citação desse cantor, que morreu, Lachidub, quando dizia, ninguém pode parar o reggae, e eu digo ninguém pode parar o gospel ninguém pode parar ninguém